Fala galera do Vosso canal, eu sou o Juninho, eu sou o Arthur, antes de começar esse vídeo já vai se inscrevendo no canal, clicando nesse botão vermelho aí, inscrever-se pra você fazer parte da Vosso Gang e fazer a gente chegar a 2 milhões de inscritos o mais rápido possível. Vai chegar né? É, vai chegar, Vosso Gang espera, tem vídeo todos os dias? Dois vídeos por dia, 10 da manhã, 18 horas da tarde. Isso tá ensaiado, moleque tá aprendendo. Já posso falar o meu nome né? Já, ó, vocês tão vendo que o Vosso Gang tá lá pro carro dele e hoje a gente vai fazer um vídeo mais do que especial, velho, já vai viralizando esse vídeo, manda no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, todos os lugares porque vocês vão amar esse vídeo. A gente vai torcer pra não dar merda, a gente tá aqui num campinho público e o Rossini vai colocar a caminhonete na frente do gol. Sim, olha as ideias do Vosso Canal, você tem que se inscrever. E ele vai ter que negociar com o Arthur pra ver se o Arthur vai no gol, proteger a caminhonete dele ou o Rossini vai no gol né? Ou o Rossini vai no gol e eu vou chutar, meu objetivo é acertar a caminhonete e fazer o gol, velho. Agora ficam com o vídeo mais cheiro da história do Vosso Canal, manda pra todo mundo. Rossini, pode entrar. Galera, já vou avisando que eu não concordei com isso, a ideia é do Juninho, tá? Quer quebrar meu carro, você que vai pagar? Eu não vou pagar não. Arthur, vem cá. Vem cá, para de brincar. Dá a bola, a gente até pegou uma bola mais leve. Mano, você tem noção? Olha o tamanho desse gol, olha o tamanho do carro, esse gol gigante, olha o tamanho do carro. E mano... Quanto você vai me dar pra eu defender? Quanto que eu vou te dar? É, tô precisando. Vixe, mano, eu te dou trezentão. Mano, se não tomar, nenhuma bolada no carro. Trezentão. Trezentão. Uma bolada e martelinho de ouro já é cem reais. Não, é mais caro, dependendo do que quebrar o carro. Pode se quebrar o vidro? É verdade, quanto você quer? Quinhentos. Arthur, meio termo, vai, meio termo, quatrocentão. Se você não deixar nenhuma bolada pegar no carro, se você pegar... Eu não posso garantir. Não, tem garantir, mano. Senão eu não vou te dar nada. Então você se vira e eu pago um martelinho de ouro. Quinto reais, lindas, eu passo a lateral inteira do carro pra você amassar, velho. Então tá bom. Quatrocentão. Propção sua, quatrocentão, mas sem garantir. Você que falou. Não, você defende. Vai, 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 vai. Calma, calma. Vamos lá. Galera, vou começar de leve, só na colocadinha primeiro. Eita, nóis! O moleque joga bem no gol, velho. Só assim, velho, pra ele defender, protegendo uma caminheta. Eu acho que se eu não ofereço nada pro Arthur, ele nem ia pular na bola, velho. Ele ia só tomar os gols, só. Vai lá, galera. Colocada, só que um pouco mais forte, hein? Agora é gol, hein? Boa, Arthur! Meu Deus do céu, mano. Eu não vou conseguir fazer gol. Vou ter que estar mais forte. É por isso que o time profissional oferece pro jogador quinze conto lá pra jogar bem o jogo. Porque, mano, é assim que você chegou lá, lá. Às vezes, então, o moleque tá pulando igual um gato na bola. Não deu, mano, nenhuma bolada, hein? Colocada um pouco mais forte. Vai, Arthur! Ai! Agora é gol, galera. Meu Deus do céu, mano. Eu não consigo. Não dá. Ele vai. Mano, ele tá protegendo muito. Você não tá com medo? Não, mano. Tô confiando, Arthur. Também? Olha a defesa que ele tá fazendo. Vou tentar fazer um gol, galera. De cobertura. Porque daí ele não perde. Vai, um pouco mais forte agora. Não. Não. Golaço! Ué, juro por isso, meu coração. O Arthur tá... O objetivo dele é proteger a caminhonete. Mas que golaço. Mais forte de novo. Ai, gente. Essa ia a porta pra vala, já. Essa ia a porta pra vala, já. Era menos mil ali. Agora eu vou acertar. Ai, mano, não dá. Não dá, não dá. Cada vez que eu bolava aí, eu despeguei essa curva. Ele tá dando a vida. Meu coração faz assim, ó. Ele tá dando muita vida, velho. Não consigo. Vai, Arthur. Não dá. Descobri a tática pra gente não perder nenhum jogo quando o Arthur for goleiro. Não. Bota um carro atrás que ele... Meu Deus do céu, velho. Não toma nenhum gol. Vai, galera. Vai, galera. Nossa, agora pegou. Pegou na volta do carro, na trave e gol. Pegou o prato. Mano, a sorte é que pegou embaixo. E a sorte é que pegou na trave. Mas eu vou acertar uma pancada agora, ó. Vai, Arthur. Mano, ele se mata a bola. Eu vou pegar a cara dele, mas ele não toma gol. Não vai dar. Vai tomar. Vai, para de graça, Arthur. Mano, eu achei que ele ia bater a cabeça na caminhonete. Vai lá, galera. Ui. Mano, eu tô muito confiante no Arthur. Juro por tudo. É, porque ele não vai tomar gol. Vamos fazer um negócio. Vamos mais de perto. Ah, não, 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 não. Mano, meu Deus do céu, velho. Ô, Júnior, falando sério, você tá amassado, velho. Para. Deixa nos comentários se você acha que vai pegar no carro ou não. E mais uma coisa, muito like, velho. Olha esse vídeo. E também, se você quer a parte 2, né? Tá. Agora, como tá mais de perto, eu já vim pro Arthur. E então, se você pegar, mano? Se não acertar nenhum. Não, não, não. Não, é total. Colocadinha, senhor, Arthur. Não, colocadinha não vai dar, velho. Vai lá, Arthur. Pode ir? Não, tá. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Arthur. Mano, eu ainda vou acabar acertando. Depois dessa aqui, depois desse, tenho penalidades. Eu vou pegar agora, Arthur. Meu Deus do céu. Pega no vidro isso aí, velho. Um abraço. Embaixo, embaixo. Vem por baixo, vem por baixo. Vem por baixo. Duvido, vem por baixo. Vem por baixo. Vem por baixo. Nossa. Vai, Arthur. Mais 4 chutes daqui de perto, forte. Depois, pênalti. Gravando? Agora ele toma, ó. Nossa, velho. Como é que ele defendeu? Depois de sua defesa, merece sua inscrição. Vem ser vossa gangue, hein, velho. Vem ser vossa gangue. Vem ser vossa gangue. Vem ser vossa gangue. Falta 3, Arthur. E manda presente na caixa postal. Vai lá. Pelo amor de Deus, Arthur. Sorte que ele é torto. Sorte. Primeira. Sorte que ele é torto. Vai, mais 2 chutes. Boa, Arthur. Último chute de perto. Arthur não tomou nenhum gol. Vou chutar o mais forte possível. Pega, Arthur. Pega, Arthur. Nossa. Vou te matar. Foi um dos pi, a gente. Acelou na minha mão. Acelou na minha mão. Onde pegou? Onde pegou? Você não viu? Aqui, ó. Não pegou. Aqui é de boa. Não relam. Não tem nada. Não tem nada. Nossa. Falei que eu ia fazer pegar. Agora que vai pegar todas. Pênaltis. Azar, Rossini. Arthur perdeu os quentão porque ele tomou uma bolada ali. Mas, Arthur, se não tomou mais nenhuma bolada porque não amassou, eu bodeu os quentos de volta. Ó, 5 penalidades máximas e as duas primeiras colocadinhas. O resto é soltando a perna. Bolaço. Bolaço, mas tem que chutar mais alto, né? Eu sei que você quer isso aí. Segunda colocadinha. Tá catando muito. Tá catando muito. Eu nunca vi o Arthur pegar assim, velho. Arthur, pera, vou colocar o carro e o dinheiro que ele gosta. Vamos lá. Confio, mano. Não. Meu Deus. Agora amassou. Agora amassou. Agora amassou. Amassou. Ai, meu Deus. Alô, riscou o cara. Nossa, olha lá, a galera. Não, não. Pega lá, a bota. Não, amassaram umas coisas. Deu uma malada, ó. Não é não, não é não. É só passar a unha. A unha não, né? Sorte, mano. Que as duas pegou bem o lugar que não amassa. Juro, mas você pega no meio da porta... vocês viram né enchendo a perna, faltou 2 ainda, quero ver Arthur você ta ferrado Júnior, vou pegar aquele carro seu também não vai vou senhora mesmo vai Arthur não boa vai buscar né sorte swing, nem aconteceu nada, mas esse chute eu vou fechar deixa eu pedir um favor aqui, se a galera bater 50 mil likes eu vou pegar teu carro vai sim, no teu carro Arthur, você vai no gol com teu carro? você vai no gol? tem certeza? você põe 300 para o Arthur e ele não deixa o gol vai eu e o gol 50 mil likes eu peço por favor galera, bate 50 mil likes mas eu preciso de chutar a bola no carro do Júnior que ele ta ferrado comigo último chute olha onde eu vou é o Michael ué Arthur tira a bola não deixa mano não entendeu me deu meu 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 nunca vi catar tanto se tiver algum clube do Brasil precisando de um goleiro pode contratar e colocar um carro atrás um carro atrás que meu Deus eu nunca vi jogar tanto meu pai, minha namorada, minha família e meu irmão dá um abraço e eu? você também hoje não me rela não gosto que me rela o Arthur mereceu os 50 reais que prometi pra ele no começo do vídeo depois você pega depois eu te dou dentro do carro lá galera mandou muito um dos melhores vídeos eu sei que vocês vão gostar demais então compartilha com todo mundo todo mundo vai gostar de vocês se você comportar esse vídeo é nóis tamo junto até o próximo vídeo não esquece segue no instagram velho não esquece disso João Rocino e Sede, Uli Manela Arthur Luiz Manela isso ai não esquece da não esquece não esquece da meta de like 50 mil e aí e aí e aí e aí e aí